Bom, esse racha no STF, ele expõe uma ruptura dentro da burguesia brasileira. Veja que de um lado, nós temos aí Carmen Lúcia, Fachin e tal, toda essa quadrilha. E do outro lado nós temos o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio de Mello, ou seja, toda uma outra quadrilha. Duas quadrilhas brigando. Para um observador superficial, é simples simplificar. É uma briga de quadrilha, esse é bandido, aquele é bandido, esse é de direita, aquele é de direita, acabou a história. Mas isso não é uma análise da luta de classes. Isso é uma análise superficial. É uma análise baseada numa impressão que você tem do que está acontecendo. E não uma análise baseada no conhecimento dos interesses econômicos, ou seja, das classes sociais que estão em movimento nessa luta. O grupo Gilmar Mendes, Marco Aurélio, eles, por uma série de circunstâncias da luta política no Brasil, eles passaram a representar um setor da burguesia brasileira, e setores políticos, etc., que se sentem profundamente, profundamente nesse momento, ameaçados pelo imperialismo. O imperialismo mundial, ele atravessa uma crise extraordinariamente grande. É a crise capitalista mundial. E ele tem a necessidade de remover todos os obstáculos que se colocam à sua frente para se apoderar da riqueza nacional de todos os países. E, por isso, a eliminação de setores, inclusive de direita e conservadores da burguesia de vários países, é um aspecto importante nessa política de pilhagem. Por quê? Se nós observarmos bem, nós vamos ver o seguinte. A burocracia estatal, de países atrasados, que têm empresas estatais e tudo mais, inclusive a burocracia militar, eles acabam adquirindo interesses próprios. Eles são administradores de empresas de petróleo, de energia, etc., etc., acaba se transformando numa camada social que atua na defesa desses interesses. Se o seu interesse está ligado, por exemplo, a uma gigantesca empresa de petróleo, você vai opor resistência à privatização dessa empresa de petróleo, porque o seu interesse está ligado ao fato de que essa empresa de petróleo é uma empresa estatizada.